MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois filmes da Disney para 2024. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. Então chega a enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Moana 2 A trama de Moana 2 acompanhará Moana, Maui e uma nova tripulação de marinheiros improváveis. Depois de receber um chamado inesperado de seus ancestrais, Moana deve viajar para os mares distantes da Oceania para águas perigosas e a muito perdidas. Para uma aventura diferente de tudo que ela já enfrentou, o filme vai estrear nos cinemas brasileiros no dia 28 de novembro de 2024. 2. Mufasa, o Rei Leão Mufasa, o Rei Leão, convoca Rafiki para transmitir a lenda de Mufasa ao jovem filhote de leão, Kiara, filha de Simba e Nala, com Timon e Pumba emprestando sua assinatura contada em Flashbacks. A história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho, até conhecer um simpático leão chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. Seu destino, seus laços serão testados, enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. O filme vai estrear nos cinemas nacionais no dia 19 de dezembro de 2024. 3. Mufasa, o Rei Leão Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as dedicações, quanto a verbo de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri